Atenção, bombada eletrônica à frente, limite de segredo de futebol de trânsito. Radar, 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 pra me roubar. Radar, 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 para atrapalhar. O trânsito desta cidade já é uma merda, e com mais radar, só vai piorar. O trânsito desta cidade já é uma merda, e com mais radar, só vai piorar. Radar, 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 tira a mão do meu bolso, seu prefeito. Tira a mão do meu bolso, eu já pago tanto imposto, e agora vou mudar. E o trânsito infernal, os carros de hoje em dia, não são como os de 50, tem freio aberto, sabia? Olha as cidades do mundo, as melhores cidades do mundo, sem vias expressas. E aqui, mais um senão, mais um radar, mais um senão, mais um radar. Mais um sinal, mais um radar Rada, 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 pra me roubar Rada, 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 pra te pegar Rada, 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 pra me roubar Rada, 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 pra te pegar 50, 60, 50, 70, 60, 50, pareja Como vou saber a fã mandar Pontos a carteira, multas pra pagar A cidade guarda em parada Com tanto radar Não dá pra transitar Rada, 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 pra me malhar Rada, 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 para atrapalhar Tira a mão do meu bolso, cara F***, eu não aguento mais Deixa essa cidade andar